Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, vamos conhecer esse mapa, o nome tá aparecendo aí também no título, tá bom? Como é que, onde que baixa, cadê o link, galera? Você baixa dentro do próprio jogo, basta ir na partinha ali de mods, que você, na opção de mods, né, na tela inicial do jogo, e pesquisar por esse nome que tá aparecendo no título do vídeo, galera. Começando aqui na fazendinha, olha só, temos aqui, ó, o que que é isso aqui? Parece um galinheiro, mas não é galinheiro não, aqui nós temos o que aparenta ser um curral de vaca, vamos ver se é mesmo, olha só, mata-burros, show, mata-burros dos dois lados aqui pras vacas, né, não passarem, vamos pegar aqui algumas vacas pra gente ver, quanto que vai dar? 40 mil, olha aí, as vacas andam aqui, vamos abrir aqui pra ver, isso, tem que abrir, né, filha, eita! Aí, ó, elas trafegam por aqui, não pode sair pra cá aqui não, hein, tem mata-burro, aí, ó, opa, isso aqui é pra ser um boi, né, boa tarde, tudo bem? Bom, senhor, e bateram lá, ó, elas vão fazer a curva. Então, galera, olha só que legal, o curralzinho, show, show, tem aqui uns fênus aqui, de mentira, ó, ele não tem físico, ó, eita, faltou uma física aqui, hein, ué, dá pra pegar? Ué, não sei se tem física, não sei se é de verdade, parece, parece, ó, esse aqui não é de verdade, não, mas esse último aqui parece de verdade, qualquer coisa, passa o trator aqui e joga pra alimentar as vacas. Aqui onde você vai pegar o strume, olha só como é que a fazendinha tá simples, ele recomenda que você baixa junto o Composite Machine Sheet, se você baixar aí no console, por exemplo, ou se baixar pelo PC, em vez de abrir o site, eu baixei pelo site, aí aqui vai ter um galpão, tá bom? Aqui é pra ter um galpão, então, dependendo de onde que você baixa, pode ter ou não ter um galpão aqui. Aqui onde que você vai pegar o leite das vacas, certo? Aqui onde que fica o sistema de leite, aqui onde que você pega o adubo, vamos ver se dá pra abrir aqui, dá pra abrir aqui, mas deixa fechadas não as vacas, olha que legal elas aqui dentro, vão fugir, vão fechar aqui, aqui também abre, show, aqui é pra você passar com o trator e fazer alimentação, né? Deixa eu ver aqui, você pode até deixar aberto, já que as vacas não tem acesso a este lado, vamos abrir aqui pra ver, isso aqui você pode até deixar aberto mesmo, ó, já que tem uma taburra aqui protegendo, então provavelmente é ali que você joga a alimentação, tem umas madeiras aqui do lado de fora, a fazenda é toda cercada por uma muretinha, olha só essa muretinha de fora a fora, implementa isso pra você alimentar os animais, isso aqui de enfeite, portão, ó, clica nele pra ele abrir, as estradinhas são relativamente apertadas, tá? Nesse mapa aqui não é recomendado você usar tratores com rodas flipadas, né? Senão você vai ter problemas, olha só que legal, cheio de entulho aqui, a lixeira, uma pra aqui também, outro portão, sai de frente você tem um outro campo aqui, ó, um outro espaço, deixa eu ver se esse espaço já é nosso, olha só, esse espaço já é nosso, então você pode cortar grama, pode guardar maquinário aqui, bem interessante, ó, um campo até que grande pra cortar grama, fazer feno, aqui onde que você vai pegar água pros animais, olha só, show, show, isso aqui é de enfeite, né? Um tanto aqui de palha, só que só de enfeite, só pra deixar o mapa bonito, aqui nós temos um silo, né? Bem importante ter um silo na fazenda, pra você armazenar seus grãos, mais implementos aí pra trabalhar, o pasto da vaca aqui é bem grande, né? Olha só, elas ficam andando aqui tudo, do lado de lá do pasto tem uma pista, então se elas fugirem, né? Ferrou, se elas fugirem pro lado de cá aqui, ó, passou pro lado de cá aqui, já é rua, você tá aí doido. Vamos dar uma olhada aqui no PDA, é um mapa relativamente pequeno, né? Como o PDA demonstra, olha só, temos aqui outro curral aqui pra baixo, a gente já vai lá visitar ele, temos aqui o comerciante de animais, né? Que fica lá na cidade, serraria, aqui em cima temos uma fazendinha de porcos, uma coisa que eu achei interessante que, se você clicar aqui pra vender, olha só, essa área toda é sua, e se você apertar pra vender, ela vale 17 milhões, então você ganha uma grana preta se você vender isso aqui, olha só, tem toda essa área aqui que você venderia, tá vendo? A parte da cidade, ó, é tudo seu, então se você quiser, né, trapacear no game, é só vender, deixa eu ver, pode vender? Ah, eu acho que não pode vender, eu acho que você não conseguiria vender, porque, né, interessante, não poder vender fica melhor. Vamos visitar aqui embaixo ao sul, esse curral, vamos ver, como é que é? Aqui, por aqui, por aqui que você vem, ó, essa estradinha de terra, você chega aqui, conversa com o seu tchau, boa tarde, seu tchau, tudo bem? E o monarcona aqui tá boa? Tá boa, né? Então, ó, o pneu tá um pouco murcho o traseiro, o senhor viu? Então tá bom, aqui onde eu pego o leite, abriu aqui, aqui onde você vai descarregar os animais, aqui onde você joga água, e as vacas vão ficar por aqui. Pra você poder usar esse curral, você tem que comprar ele, né, então clica aqui, compra, opa, não tem dinheiro, deixa eu colocar uma grana aqui, coloquei uma graninha, agora eu vou comprar esse mesmo curral, esse terreno em todo aqui, né, olha só, comprei, agora eu posso vir aqui e colocar aqui um punhado de gado, vamos sortar um gado aqui pra ver, olha aí como é que eles vão ficar, vão ficar nesse outro pasto aqui. Interessante pra quem joga com sisos, né, separar os bezerros, das vacas, leiteiras, é bem interessante. Só tá um pouco longe, né, deixa eu ver. Ah, não tá tão longe, ó, tá um campo só de diferença, já vamos aumentar a velocidade aqui, pra gente fazer o reconhecimento da área. Deixa eu ligar aqui meu droninho, deixa eu ver, droninho no ar. Aqui já é a fazenda, então, ó, não tá tão longe. Esse é o curral afastado, pega a pista aqui, chega aqui na fazenda. Olha só aqui, aqui é tudo bem denso, né, como se fosse uma cidade. Temos aqui a loja, aqui onde você compra os veículos, eles saem daqui. Você tem que sair com esses veículos por aqui, então, ó, não dá pra sair com trator grande, um implemento muito grande, né, você tem que passar por esse vãozinho aqui. Ah, cerca aqui, deixa eu ver se até em física. Ah, olha só o detalhe, a cerca não tem física, então, facilita que se você pegar um maquinário grande, você pode sair por trás aqui e já chega na fazenda, ó, interessante. Bem, bem pensado isso pra quem quer utilizar um maquinário maior. A cidade aqui tem alguns pontos de venda, ó, aqui na frente, por exemplo, ó, temos aqui os pontos de venda, são dois pontos de venda aqui. O mapa em si, ó, não é tão pequeno, né, dá pra uma pessoa trabalhar tranquilamente e bastante campos. Tem alguns campos aqui que tem que ter uma mata densa, né, ó, uma matinha densinha aqui no meio, densinha. Aqui ao norte nós temos outra fazendinha que você pode adquirir, no caso aqui, a fazenda dos porcos, né. Ela, só ela, custa 52 mil, mas aí você pode comprar os campos em volta pra trabalhar. Aqui é o chiqueiro dos porcos, onde pega o adubo, vamos ver, aqui você abre, por aqui provavelmente você... Deixa eu comprar aqui pra gente ver onde que põe os porcos. Ó, comprei, vou clicar aqui pra me visitar, não precisa não. Vamos ver aqui onde você alimenta, do lado de cá aqui, aonde você solta, aonde que é que você solta, deve ser por aqui, ó. Peraí que eu enrosquei, tô na velocidade rápida, né. Ué, eu não tô achando aonde que solta, aqui, ó, aqui que solta os porcos. Usa a caminhonete do Kong, né, a 5 mil aí no modhub pra você trazer os porquinhos. Ó, e galera, eu achei bem interessante, ó, tem um lugar aqui pra você fazer o armazenamento, você pode armazenar ração aí, né. A comida dos porcos você já armazena aí, fica fácil de pegar. Tem um pouco de madeira aqui no meio, aqui nas laterais tem bastante, ó. Pra quem gosta de trabalhar com madeira, né, é importante ter bastante madeira no mapa. Ó, dá pra construir bastante aqui pro lado de cá aqui. Eu se podia deixar... Será que dá pra passar pro lado de lá? Deixa eu ver. Se você vier aqui, você consegue... Ah, não, não consegue passar, ó. Seria legal deixar passar, né, pra quem quer fazer uma zoeira ali, seria interessante abrir uns campos ali. Temos aqui... Que espaço que é esse? Aqui tá parecendo um cercado de cavalo, mas... Acredito que não é, ó. Tá vendo essa área aqui? Vamos comprar aqui pra ver. Uma área de fazenda, ó. Uma área de fazendinha pra você montar outra fazenda aqui pra essa região, caso você queira. Eu gostei do mapa, achei o mapa interessante. O mapa pequeno pra jogar single player, né. Deixa eu só mostrar pra vocês também aqui, ó, o pasto de ovelha e o galinheiro. Olha só o galinheiro, o galinheiro é aberto. Coloca as galinhas aqui, elas vão ficar soltas pela fazendinha. No caso aqui, ó, essa fazendinha aqui, compra ela. R$ 27 mil, preço baratinho. E aqui, o curralzinho das ovelhas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que você achou desse mapa. Eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço. Valeu, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.